Ei, Mickey, Mickey, estás pronto? Pronto para quê? Tira-me já daqui! Como queiras! Juro-te, quando chegar te devoro! Promete que não voltas a fazê-lo. Desta vez, vamos entregar o bebê a um candidato presidencial das Florestas Unidas da América. Na nossa floresta, apenas quem é pai pode concorrer a presidente. O John Grizzly não tem um único filho. Chegará cá na altura das eleições. Alguém tem de roubar o bebê e trazê-lo até mim. Onde é que está o bebê? Outra vez não! Mas o que é que eu faço agora com este? Vamos fazermos à estrada e entregar este bebê urso na América. Vamos dar início à nossa viagem. Soltem as cordas! Este ano? Então, pequenino, pronto para ir para casa? Não os deixe a escapar! Preparar para o impacto! Bora lá! Daqui em diante, só viajam em primeira classe. A grande viagem! Tu e as tuas hienas vão pelo desfiladeiro e atacam-nos por terra! Vai continuar! Não há tempo a perder! Ali estão eles! Apanhem-nos! Esqueceram-se que estão a lidar com a melhor cegonha-stafeta! A grande viagem 2. Entrega especial. Sou um panda gigante feiticeiro. E esta é a minha varinha mágica. E agora, vou mostrar-vos o meu primeiro feitiço mágico. brevemente. Música